Deus exige apenas dos católicos que eles tenham confissão sacramental ou dos outros também? A partir de que ponto a bebida se torna um pecado mortal ou um pecado venial? Essas e outras perguntas que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também aos que estão chegando agora. Conhecer o mundo maravilhoso dos Santos Anjos, a doutrina católica a respeito deles, como atrair sempre mais a sua ação, a sua presença e afastar a influência do demônio. Isso é o objetivo das nossas conversas. E na última sexta-feira, que é normalmente que nós dedicamos as perguntas e respostas, sobraram muitas perguntas importantes. Eu vou tentar aqui no tempo que eu tenho nós tratarmos delas. Primeiro aqui, o Sr. Moisés diz o seguinte, se possível gostaria de saber como é que ficam os evangélicos a respeito da confissão. Eles teriam que se confessar com o padre também ou isso é só para os católicos? Digo, Sr. Moisés, essa pergunta me dá ocasião de dizer uma coisa que é a seguinte, nós vivemos no mundo de um relativismo religioso impressionante, certo? Em que a gente, todos os caminhos levam a Deus, desde que tenha alguns parâmetros, certo? Desde que não seja violento, desde que a gente acredite em Deus e assim, nas coisas genéricas, está tudo muito bem. Ora, isso não é o que ensinou o nosso Sr. Jesus Cristo. Nosso Sr. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto, Deus verdadeiro, que se encarnou, se fez homem nas entranhas puríssimas da Santíssima Virgem, para resgatar os homens e, antes disso, as portas do céu estavam fechadas para a humanidade. Ninguém podia entrar no céu antes da redenção de Nosso Sr. Jesus Cristo. Quando ele morreu pelos homens, ele fundou a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana. Ah, mas cadê esse nome na Bíblia? Não, esse é o nome que descreve a igreja, a única igreja que Nosso Sr. fundou. Ele não fundou uma igreja como um clube, que tem o clube dos fumantes de charuto, tem o clube de ping-pong, tem o clube de xadrez. Eu gosto de xadrez, eu vou para um, eu gosto de ping-pong, eu vou para o outro. Eu gosto de charuto, eu vou para o outro. Não é assim. A Santa Igreja Católica Apostólica e Romana não é um clube, certo? Em que eu me sinto melhor ali, meus pais iam lá, então me sinto melhor, eu vou lá. Depois tem um supermercado de religiões e eu escolho o mercado que eu quiser. Não, não é assim. A Santa Igreja foi fundada uma instituição para perpetuar os frutos da redenção. Nosso Sr. morreu na cruz, mas a história continua e a Santa Igreja Católica é a instituição que recebeu de Deus a autoridade e o poder e o carisma, a capacidade dada por ele de perpetuar a doutrina dele, de explicar a doutrina dele, de ser a guardiã da moral. Mas está cheio de padres dando escândalo? Um minutinho. Por que eu digo que eles estão errados? Como é que eu sei que eles estão errados no que eles estão fazendo? Pela própria doutrina de Nosso Senhor. E a doutrina católica nunca mudou para dizer que os padres que estão dando escândalo estão certos. Não. Eles estão errados, inclusive. E, sobretudo, se a gente julga eles, se alguém os julga, a partir da doutrina católica. Então, o comportamento de padres durante períodos de crise da Igreja nunca foi um motivo para mudar a doutrina. Então, a Santa Igreja, enquanto instituição, foi feita por Nosso Senhor Jesus Cristo para ser a arca da salvação para todos os povos de todos os tempos. E Nosso Senhor disse, estarei convosco até o fim dos tempos. Ou seja, até o final do mundo. Enquanto esse mundo for mundo, existe uma igreja verdadeira do único Deus verdadeiro. Então, as coisas que são próprias da Santa Igreja não são próprias da Santa Igreja como seriam próprias de um clube que gosta de algumas cores, que gosta de algumas coisas. Não. As coisas fundamentais da Igreja, os sacramentos, a graça, a sucessão apostólica são coisas constitutivas dessa sociedade espiritual fundada pelo próprio Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem. Portanto, os sacramentos não são opcionais. Certo? Ah, eu faço se eu gostar, senão eu vou num galpão qualquer ouvir a Bíblia. A própria Bíblia. O que dá autoridade da Bíblia? É a autoridade da Santa Igreja Católica. Quem que diz que aqueles livros são os livros inspirados? É pela autoridade apostólica da Santa Igreja. Os sucessores dos apóstolos que receberam essa verdade e que a transmitem. Portanto, a confissão sacramental, para quem está em estado de pecado mortal e quer voltar à graça de Deus, ela é para todos. Todos da humanidade. Ah, mas e alguém que não conhece a doutrina católica? Bom, aí é todo um capítulo. Existem casos em que as pessoas não têm condições de conhecer. É evidente que Deus, nosso Senhor, vai suprir isso de alguma forma. Mas isso é excepcional. Por isso que Deus deu o mandato para os apóstolos de ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Quem batizar, quem aceitar e ser batizado, e for batizado, será salvo. Quem não aceitar, não será salvo. Então, isso, os sacramentos, todos esses elementos básicos, constitutivos, da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, são elementos essenciais para toda a humanidade. Se existem casos excepcionais que a misericórdia de Deus atende a isso, e a doutrina católica também fala a respeito, podíamos até tratar disso no outro vídeo, mas são coisas excepcionais. De maneira geral, aliás, todo aquele que tem a inteligência, o uso da inteligência, e conhece, tem o conhecimento da doutrina católica, recebe as graças necessárias para se converter. Pode demorar mais tempo, menos tempo, mas a pessoa recebe as graças necessárias para a conversão. Portanto, essa pergunta que o senhor diz, seria necessário eles se confessarem com o padre também? Sim, absolutamente sim. Certo? Agora, isso quer dizer que nós vamos chegar para todos os que não são católicos e forçá-los? Não. Nós devemos primeiro rezar por eles, fazer um trabalho de apostolado, às vezes é um apostolado que é preciso gradualmente ir mostrando as verdades, mas sem covardia, sem respeito humano. Nós irmos, aos poucos, fazendo apostolado para que eles abracem a única religião verdadeira do único Deus verdadeiro. Ah, mas isso é intolerante. Bom, diga o que quiser. O fato é que isso é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? A igreja católica não é um clube, é a religião, religião, religar o homem a Deus, fundada pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, no sacrifício da cruz, e que ele quis perpetuar através dos apóstolos, através de São Pedro e dos outros apóstolos. O que não foi isso, não é de nosso Senhor Jesus Cristo, pura e simplesmente. Pode gritar que é da Bíblia, que é do Senhor, que é do Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nem tudo aquilo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, talvez eu esteja sendo muito duro, mas essa é a verdade, o que eu posso fazer? O senhor Mauro pergunta, Boa noite, se eu tive a intenção de pecar mortalmente, pensei em pecar, mas depois resisti, esse pecado foi mortal? O senhor Mauro perguntando, nesse caso, claramente, sim. Se eu tive o desejo, com sentido, não é só que me passou pela cabeça, mas eu digo, ah, tá bom, eu quero e vou fazer, só que chegou na hora que eu me arrependi, me arrependi no sentido, eu voltei atrás, aquele desejo, com sentido, já foi um pecado mortal. Eu devo confessar, é um pecado mortal. Mas não é melhor fazer isso do que, e fato, fazer? Claro, por quê? Porque senão eu vou cometer outros pecados, e que vão ter consequências ainda piores. Mas, pergunta, como se opõe? Sim, esse primeiro, esse desejo, com sentido, de fazer um pecado mortal, mesmo que a pessoa depois volte atrás, claro que foi um pecado. É melhor que volte atrás? É claro que é melhor, senão ela vai cometer outros pecados, com outras consequências. Bom, a outra pergunta, a bebida alcoólica, a bebida socialmente, é pecado mortal? Não. Está na própria Bíblia. O vinho alegra o coração do justo. O beber de si não é pecado. Se a pessoa, ela tem a tendência, toda vez que ela bebe, ela vai ficar bêbada depois, ela vai beber demais, neste caso, pode ser para ela um pecado mortal, porque é uma ocasião próxima de pecado mortal. E a pessoa que voluntariamente se coloca em ocasião próxima de pecado mortal, ela já comete um pecado mortal. Então, agora, se a pessoa não necessariamente vai cair naquilo, e ela está numa refeição, num ambiente bom, ela pode? Pode. E é uma coisa legítima, é uma coisa dada por Deus para a inteligência do homem de elaborar coisas boas, coisas saborosas, coisas deliciosas, coisas que tenham um prazer legítimo. Agora, quando é que a bebida passa a ser pecado mortal? Eu tenho aqui um site americano, que diz Catholic Answers, e que ele resume a coisa bem, e eu vou ler aqui rapidamente. Diz assim, abusar de bebida, que pode ser intoxicante, no caso do álcool, é um pecado grave, se privar a pessoa que está bebendo do uso da razão. Então, passa a ser pecado grave quando eu começo a perder o uso da razão. Eu bebo tanto que perco o uso da razão. Se a pessoa pode abusar um pouquinho antes desse ponto, pode ser um pecado venial. Se a pessoa não deve beber ao ponto de ficar meio descontrolado, nunca. Mas, o pecado mortal, a partir do momento que esse descontrole, chega a pessoa a perder o controle, perder o uso da razão. Isso significa que o bebedor não tem mais a liberdade necessária para deliberar com responsabilidade sobre o que deve ou não fazer. É claro que para ser um pecado grave, o consumo excessivo de álcool deve ser deliberado, não simplesmente uma surpresa baseada na falta de previsão. Neste último caso, a intoxicação seria um pecado venial. E aí ele faz uma observação que é interessante. É importante lembrar que mesmo que ações gravemente erradas, realizadas, ou seja, fornicação, violência, realizadas enquanto intoxicadas, as pessoas, não fossem livremente desejadas em si mesmas, mesmo que a pessoa, ela não quereria bater em alguém ou causar um acidente, esses pecados acabam sendo desejados em sua causa, a sabera deliberada embriaguez. E assim, o bebedor é responsável por eles como se ele os tivesse escolhido deliberadamente. Eu creio que na legislação brasileira, inclusive, a pessoa que bebe e vai dirigir e ela bate o carro e mata alguém, é considerado como homicídio doloso. Não porque ele quis, naquele momento, matar aquela pessoa, mas a pessoa sabia que, se ela se embriagando e dirigindo, ela podia cometer tudo isso em potência, em semente. Outros aspectos da bebida que podem ser pecaminosos, por exemplo, seu impacto na saúde do corpo. É um pecado contra o quinto mandamento. Por negligência da saúde corporal devido à bebida, tem que haver um grave perigo físico ao qual o bebedor está conscientemente se expondo. Sobretudo, uma pessoa que tem problema no fígado e ainda assim bebe, ela está cometendo um pecado também contra o quinto mandamento. Bom, outra pergunta, com isso nós vamos caminhando para o fim. Bom dia, outra totalmente diferente. Por que em muitos quadros o menino Jesus nos braços da Virgem Maria é retratado, coberto apenas com uma faixa? anjinhos tem algum significado? Sei que anjos são diferentes desses gorduchinhos com as asas que pintam por aí. Por que retratam os anjos assim? Bom, eu vou dar uma resposta rápida para um assunto que é muito importante e posso até depois tratar mais completamente no vídeo. Mas, para dar uma resposta rápida para a senhora é o seguinte, sobretudo a partir da Renascença, certo, no século, sobretudo no século XVI para frente, houve uma mudança na mentalidade da sociedade europeia medieval. Eles passaram de ser uma sociedade, isso se estuda, uma sociedade teocêntrica, em que Deus, nosso Senhor, os princípios católicos estavam no centro das atenções, para uma sociedade antropocêntrica, em que o homem estava no centro. Então os quadros, mesmo os quadros religiosos, passaram a focalizar os aspectos corporais, os aspectos meramente humanos de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos, então, musculosos, todos contorcidos, e o menino Jesus retratado com muita frequência, sem roupa, ou só com uma coisinha de nada, isso foi uma decadência do espírito medieval. Bom, e com isso, essa mentalidade mudou, foi mudando, e foi uma coisa ruim. Agora, é também a mesma coisa com os anjinhos. Isso já foi uma transformação ainda mais palpável ali com o barroco, e ali no século XIX, em que a devoção passou a ser uma coisa gradualmente mais efeminada, ou feminizada, no mau sentido da palavra, ou seja, os santos homens que deveriam ser retratados como eles foram, com toda a sua masculinidade posta a serviço de Deus, a boa masculinidade posta a serviço de Deus, começaram a ser tratados como seres quase sem sexo. ao passo que os anjos começaram a ser retratados como pessoas bobinhas. Por quê? Porque houve todo um setor da sociedade que começou a tratar a religião como uma coisa à parte da vida normal. Ou seja, eu vou para a religião quando eu quero consolação, eu vou para a igreja quando eu quero me sentir bem, mas o dia a dia eu passo sem considerar os princípios católicos. E esse processo que o professor Plínio Correio de Oliveira no livro Revolução e Contra-Revolução considera um processo revolucionário que foi separando a religião do dia a dia e transformando a religião numa coisa quase como de museu. Claro que isso foi um processo gradual, não foi assim do dia para a noite. Mas isso teve como consequência que a religião foi sendo colocada cada vez mais como uma coisa dissociada da vida das pessoas. dissociada do heroísmo na luta corpo a corpo contra o pecado no dia a dia. Foi retirado também o aspecto militante da igreja. Foi sendo retirado na sociedade. Foi sendo borrado da cabeça das pessoas a ideia de que nós somos uma igreja militante que luta. E portanto, essa mentalidade quando tomou conta de certos meios católicos foi pintando os anjos não mais como São Miguel que expulsa o demônio do inferno portanto é um batalhador mas foi sendo tirado todo o aspecto de luta de militância. E por isso os anjinhos começaram a ser retratados como uns bobinhos gorduchos travessos tocando uns instrumentos que normalmente eram associados mais a as senhoras não que seja errado ser senhora evidentemente que não mas foi feito isso a efeminação daqueles que deveriam representar mais o aspecto de militância e com isso então os anjos começaram a ser retratados dessa forma bobinhos gorduchinhos tocando violino tocando harpa e com isso o aspecto de militância foi dissociado então quem queria ser os homens sobretudo queriam ser verdadeiramente varonis se afastavam da religião e os homens que se entregavam à religião eram normalmente tidos como pessoas que não eram realmente varonis isso eu estou resumindo muito foi uma das formas de acabar com a piedade e acabar com a piedade do comum das pessoas na sociedade religião então é coisa para senhoras para mulheres que já não estão na parte mais ativa da sociedade enquanto que as pessoas normais os homens normais e as moças normais se afastam da religião para não parecerem bobinhos ou efeminados bobinhas ou efeminados e para terminar então e terminar mesmo alguém pergunta eu não consigo meditar o rosário eu rezo todos os dias eu pergunto se a Santíssima Virgem ouve minha oração e a resposta é mil vezes sim se a gente consegue meditar tanto melhor mas muitas vezes não é possível a gente não consegue sobretudo no dia a dia então é muito melhor rezar nossa senhora e os santos anjos vão nos ajudar a rezar nós devemos fazer um esforço para rezar sempre melhor mas isso nunca nos deve desanimar a sempre rezar o rosário o rosário mesmo rezado sem muita atenção já expulsa o demônio e alcança de nós muitas graças tanto mais o rosário bem rezado eu espero que isso lhes ajude e nos vemos na quarta-feira se Deus quiser se Deus quiser e nos vemos no pé